Música Olá, começa agora o Boletim Tempo desta sexta-feira. Muito bom dia pra você, eu sou Gabriela Moreno e você fica comigo até as 10h15. Olha só, desde as primeiras horas da manhã de hoje a Polícia Federal deflagrou a Operação Vertex de repressão a crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa. Quem acompanha e traz mais detalhes ao vivo é a repórter May Chapiama. Bom dia, May. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos que estão acompanhando o Boletim Tempo. Nós estamos aqui na sede da Polícia Federal no Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, porque a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Vertex, que é uma nova fase da Operação Maus Caminhos. Em visita, os agentes federais foram até o condomínio Efigênio Salles desde as 4h da manhã. Toda a imprensa está reunida aqui porque às 10h os agentes vão falar sobre o desdobramento dessa operação que está investigando a corrupção passiva, lavagem de capitais e mais organização criminosa. A investigação foi desmembrada pelo Supremo Tribunal Federal da Operação Maus Caminhos em razão dos indícios detectados de recebimentos de vantagens indevidas por um ex-governador que, por exercer o cargo de senador, poderia ter direito a foro privilegiado. Todas essas informações vão ser repassadas daqui a pouco, Gabriela, aqui, às 10h, onde uma coletiva e os agentes vão falar sobre essa Operação Vertex, que foi deflagrada na manhã desta sexta-feira. Todas as informações a gente traz durante a nossa programação. E eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, May. Muito obrigada pelas suas informações. A gente continua, então, acompanhando. Tem também a operação da Secretaria de Segurança. É a terceira fase da Operação Império em resposta ao grande número de tiroteios na capital. Mariana Rocha tem os detalhes. Aqui no Conjunto Viver Melhor, Zona Norte de Manaus, a operação começou com o Detran, fiscalizando veículos na principal rua aqui do Conjunto, para verificar documentação, as placas também, verificar se há veículos roubados e também dar apoio à Operação Império da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. A meta também é verificar se há fugitivos aí nesses veículos. Algumas motos foram apreendidas nessa operação. Muitos motoristas sem capacete aqui nessa área da cidade. A gente vai mostrar agora aqui, no guincho, algumas motos apreendidas nessa operação do Detran, que dá apoio à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. A Operação Império foi em 12 bairros da capital. Mais de 350 policiais, entre civis e militares, participaram aí dessa operação para o cumprimento de 30 mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão nessa área da cidade. É uma resposta aí da polícia a esses arrastões, a essa briga entre facções criminosas que acontecem na nossa cidade e que a gente tem noticiado aí em todos os nossos telejornais. Eu volto com você no estúdio. A Justiça do Amazonas suspendeu o pagamento de pensão especial ao ex-governador do Estado, José Melo, que teve mandado cassado em 2016 por compra de votos. Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, o benefício fere a emenda constitucional nº 75 de dezembro de 2011. A decisão estipula também multa diária de 30 mil reais até o limite de 30 dias contados a partir da intimação de Melo. O ex-governador e o Estado do Amazonas podem contestar a ação que é resultado de um pedido do Ministério Público do Amazonas feito em junho deste ano. A promotoria investiga também concessões de aposentadoria dadas a outros ex-governadores. E olha só, uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante um acidente de trânsito na manhã de hoje, em frente à Fundação Alancaderk, na Avenida Mário Ipiranga. A vítima fatal saiu de casa na noite de ontem com os amigos e iam para uma festa. Na Avenida Mário Ipiranga, o motorista tentou desviar de uma moto no cruzamento quando perdeu o controle do veículo e bateu no muro da instituição. Dois passageiros no banco de trás foram arremessados do carro. Já o motorista e a vítima, Raquel Gabriela, de 22 anos, ficaram presos nas ferragens. Ela morreu na hora. O motorista foi encaminhado ao Hospital João Lúcio, em estado grave. Os outros dois passageiros foram encaminhados ao 28 de agosto e dentro do veículo foi encontrado garrafas de bebidas alcoólicas. Ainda falando de trânsito, a Prefeitura anunciou que, a partir da próxima segunda-feira, os micro-ônibus dos transportes executivos e alternativos vão passar por vistoria obrigatória para verificar a documentação e condições de manutenção dos veículos que operam em Manaus. A vistoria renova a permissão de tráfego por seis meses. A ação tem como objetivo melhorar serviços prestados aos usuários e a retirada de circulação de três de veículos irregulares. São 10 horas e seis minutos. A gente vai para um breve intervalo. E no próximo bloco, amanhã tem duelo entre Manaus e o Caxias do Rio Grande do Sul. Depois de toda a polêmica, o time Manauara promete lotar a Arena da Amazônia. É daqui a pouco. E no próximo bloco, amanhã tem duelo entre Manaus e o Caxias do Rio Grande do Sul.